Deixa eu banir esses dois aqui então. Eu banei o Kano, eu banei o Artemis. Então aqui a gente não pode jogar com duplo turno de novo, né? Com a Luna. Então dá pra gente usar aqui o mesmo time. Quer se banir o Shun? Está a fim de jogar com o Shura. Cara, Shura, mano, no turno é estranho. Aí o que você vai fazer? Ele também não vai... Ele não tem Luna. Então você vai fazer o quê? Vou fazer uma build com ele agora. A gente perdeu o Kano. O Kano estava no lugar de DPS. A gente coloca o outro DPS. É Kano. Tá nato. Então eu vou gastar um de energia aqui. E dois Aldebaran. Esperar que ele não vem com Luna, né? De novo. E assim, isso aí é a melhor estratégia do... Porque olha só, o Shura, ele já fica... Perde bastante dano por causa do Shun MM. Aí, Fih, Artemis é insuportável, né? Então se eu gosto de banir Artemis, você aproveita e... Banir Artemis, banir o Shun. E aí fica a Luninha aí, ó. De boas. E monta um time que... Dei pra tancar ela, porque ela é muito papel, né? Tem que tomar bastante cuidado com isso também. Ah, mas o cara veio de Hypnos, velho. Nossa, aí o cara neutralizou ali muito o meu time. E eu não tenho cura no time, né? Mas beleza, dá pra gente destacar os ataques do Shura. Ele não iria causar muito dano aqui na primeira rodada. É, até que ele não foi no Shura. Dá pra eu... Ou mais que jossa, hein? Tá punk aqui. Vão no Shun. Vão aqui no Shura. Temos que ir aqui na Marechal. Vão lá. Cara, olha. O dano tá ruim assim pra ser a primeira rodada? Ah, eu posso usar o Torão ali também, né? Então deixa eu ver. Eu vou esconder já ele aqui. Por causa do Hypnos. Fica mais uma rodada, Twanx. Acho que eu vou proteger aqui a Luna. E vou tancar dano com o Shun Divino. Aí eu vou ver se eu vou no Torão. Deixa eu ver, quem que o Torão tem que ir em? Será que eu vou no Shun? Será que eu vou no Shiryu? Será que eu vou na Marechal? Eu ia na Marechal. Marechal não é uma opção. E aí, Almeida? Seja bem-vindo, Almeida. Como é que você tá? Tá, dá pra ir no Shiryu ainda? Tá, ele vai ativar o Shiryu como, cara? Será que essa galera tá no Imortal? Salve, Murilo. Seja bem-vindo, Murilo. Será que eu tô pensando se eu tô jogando no modo Weasel ou não aqui no Imortal, hein? Que tem umas... E olha que a gente tá no meio do mês. A gente tá nem no finalzinho e tal. Ah, deixa eu ir aqui no... No Alon, então? Ah, no meu dia, normalmente eu passo com sono, né? Mas tirando isso... A gente tá de boa. Que agora a gente vai dar aquela mitada aqui com o Shura, ó. Saca só a mitada do Shura, hein? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu... Bater aqui no Alon. Ó. Bom, temos que eliminar o Hypnos. Se não eliminar o Hypnos... Shibata. Shibata. O que foi? Cara, rodada 2. Cara, rodada 2. Rodada 2. Já foi o Alon ali de base. É muito ataque, cara. É muito ataque. O buff da Luna, assim... Absurdo, absurdo. Deixa eu ver. Vai sobrar do Shun Divino aqui? Vai sobrar do Shun Divino. Então, vamos roubar mais um pouquinho de ataque deles, então. Ah, deixa eu fazer o Shiryu ali e não curar. Vamos atacar aqui. Cara, olha essa rodada 2 com o Luna. É muito destruidor a Luna com ele. Ah, ele pode reviver, né? Ó, se ele usar aqui, a Marechal não reviver ninguém, então... Não foi uma das melhores jogadas que o nosso amigo Sem Nome fez, né? Ó, começando o ataque aqui, ó. Vai começar agora já dando ataque, hein? E aí, vai levar o 500 contra o ataque do Shiryu? Não, é só um, né? É, mas pode parar de atacar agora. Até eu tô com medo já. Ó, vamos cancelar o Shiryu aqui. É, perdeu o sincronismo. Eu tô incomodando essa perda de sincronismo aqui, viu? Ai, foi. Ai, é foda. Ai, a gente vai perder pro Shiryu, né? Ai, a gente perde pro Shiryu. Ai, fica punk pra caramba. Vou tentar dar dois shuns aqui. Ela tá com muito shield ainda. Ó, vamos dar um ataque aqui. Uma piro lenda, beleza. Vai poder reviver um. Ah, Luna ainda é útil, a Luna ainda é útil. Vai dar duplo pros ataques. Ah, reviver o Shiryu, que inferno, hein? Ah, será que vai ficar nesse loop aí? Ah, ficou faltando um ataque aqui, né? Ó, então vamos dar dois ataques aqui pro Touro. Ah, vamos aqui no Shiryu, pra ele não se curar. Vamos lá, mas... Será que eu vou perder por causa desses dois aqui? Vamos ver se ele vai tentar se curar. Tentou. Ah, ele se curou. Ah, sério que vai ficar fazendo esse loop, velho? Coisa chata. É, tá com muito dano, não. Vamos aqui na Marechal. É, o Shiryu vai ter um momento, vai ser uma cor demais, cara. E ela bota esse escudo do demônio, vai lá. Ah, eu acho que eu vou falecer. Acho que eu vou falecer, hein? Vamos gastar mais aqui, ataques aqui, né? Ah, e ela tem cara de... Alône. Olha o Shiryu desse Shiryu, né? Ela procurou pra vida dela toda. O que é esse, João Vítio? Sei que não viu o Shura mitando aqui, ó. Sei que o Shura tava mitando pra caramba aqui, inclusive. Essa, só que dessa vez não deu certo. Ah, não, ela ainda tá com o bug do Reviver o Xion. Ah, eu não vou conseguir eliminar esse povo. Olha só, o que que acontece se você não eliminar a Marechal com o Shiryu? Ou com o Binho dos Infernos. Não tem um dano pra eliminar, não, cara. Ela vai ficar revivendo todo mundo agora. Olha esse shield. Ah, desisto, né? Vou ficar prolongando essa luta até quando? É dessa vez, hip, né? É, quando a Marechal Pandora é útil, é isso que acontece, né? Ou você elimina ela, ou ela vai reviver o time do inimigo todinho. E aí E aí E aí E aí